De Frutíferas Orgânicas Fala galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim, uma dúvida simples aqui Tenho frutíferas em vaso, Washington Choveu, não preciso molhar? Então pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Washington Frade E eu vou responder essa dúvida na prática Olha só pessoal, choveu aqui ontem, olha só Só molhou a primeira camadinha aí do vaso, olha só Tá vendo? Tá vendo? Dá a impressão de estar úmido Mesmo que estivesse chovendo muito, tá pessoal? Não sei que chove dias, por que pessoal? O vaso, fora o espaço que a planta ocupa no meio ainda E tem a copa em cima, que não deixa a água cair toda dentro do vaso O que que acontece? Às vezes não cai nem um quarto, nem um sexto às vezes Do que é necessário pra planta Então não pra você que é, pra você, meu amigo, minha amiga Que é marinheiro aí de primeira viagem no cultivo em vaso Não confie Se choveu, peguem aí sua mangueira, sua água aí de coleta de chuva Se você tiver, né? Se tiver poucas frutíferas, se for possível Regar dessa maneira que é a melhor coisa que tem Ou a água de poço, né? E reguem as suas frutíferas Porque a água da chuva não é suficiente pra poder estar molhando aí Essas plantas suas do vaso, tá certo? Então se chover, tem planta, tem frutíferas em vaso Ou qualquer outra planta em vaso A água da chuva, provavelmente, tá gente? Salva-se aquele dia, aquela chuva Que foi um volume muito grande Você chega, né? No vaso Observa, né? Se tiver realmente molhado Faz o teste, olha mesmo Se tiver realmente molhado Não precisa Mas se tiver dessa maneira, não confie não Tá bom? Abraço, pessoal Tá bom Tchau.